Não é a tua folga, cara? Como é que é o teu comportamento depois que tu passou a trabalhar com segurança pública? Você mudou alguma coisa? Não, cara. É uma pergunta interessante, porque se eu for puxar pela memória o que eu mudei e quando eu mudei, eu não vou saber te dizer. O que eu posso dizer é que eu sou um cara precavido nos locais que eu vou, ando sempre armado, oriento a minha família em um monte de procedimento, que eles têm uma noção do que fazer. Minha capacidade de observação melhorou muito com o passar dos anos, então hoje eu sou um cara que observo muito. E assim, frequentar alguns locais não dá, alguns horários não dá, postar, tipo assim, eu tenho uma rede social aberta, por exemplo, porque eu tenho minha atividade profissional como professor, instrutor e tal, mas eu não posto coisas da minha família lá e não posto exatamente onde eu estou naquele local, naquele horário. Eu até posto que eu fui em tal lugar e em algum momento o cara vai ver lá que eu fui. E os outros integrantes da minha família, eu sempre falo para eles, rede social fechada e só aceite na sua rede social quem você tem certeza que é, que você conhece aquela pessoa. Porque às vezes, ah, eu não sei quem é, mas eu vou aceitar, não dá, né? Então, alguns cuidados que eu tomo e peço para que eles tomem também. Mas no dia a dia, cara, estar sempre armado, andar assim, sempre observando muito, não estar atento, mas observar muito, caçar informações, cuidar com alguns locais e alguns horários e é o que tem para a gente, cara. Não tem como fugir disso. É, rede social, eu costumava postar que eu fui para algum lugar depois que eu saí de lá. Isso, é isso aí. Por exemplo, ah, fui no restaurante maneiro, postei lá depois que eu já estou em casa. Isso, é isso aí. Girei lá na hora, nunca se sabe, né? Por mais que a gente esteja em um lugar tranquilo, aparentemente tranquilo e talvez seja muito mais prejuízo para a vagabundagem se fizer alguma coisa, mas a gente não dá para desacreditar, né? Como diz. É, eu acabo postando às vezes alguma coisa de operação, assim, tal, que a gente fez e tal. Então, é uma rede social profissional, né, que tem a ver com a minha atividade como professor e tal. Então, acaba tendo algumas coisas da polícia também, eu remarco algumas coisas que a própria polícia posta. E a minha família, às vezes, fala assim, pô, o vagabundo vai fazer alguma coisa. Cara, Santa Catarina, Joinville, o trabalho bem feito, sendo profissional e o cara é criminoso, é do jogo. Eu falo para eles assim, é do jogo. O preso sabe que é do jogo. Ele sabe que ele furtou e ele sabe que a polícia vai investigar e vai tentar achar ele. Pô, teve esse culacho? Pô, o polícia foi na minha casa, sacaneou minha esposa, me sacaneou na frente dos meus filhos. Pô, aí talvez comece a ter alguma possibilidade de alguém tentar fazer alguma coisa contigo. Mas se você fizer o teu trabalho profissional, cara, todos os presos que eu levo para o presídio, cara, de boa, de boa, conversando assim, é uma boa, pô, assim, tal, 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 tratamento profissional. Então, é... Que a água dá água para o cara, que... É, não tem, sabe, não é isso que vai te fazer menos homem, ou mais bravo, ou mais polícia. Ah, porque eu não dou água para o preso, porque eu não converso com o preso, porque eu esculacho, porque... Não, cara, faz o teu trabalho profissional, que tu nunca vai se incomodar. Porque, assim, ao ponto de, porra, vamos lá matar o Cauã, que é policial. Cara, não é bem assim. O que o Cauã fez? A própria facção, né? Porra, quem que vai decidir? Vai ou não vai? Né? Vai para a decisão da facção, qual que é a... Porque ele sabe que vai ter volta. Não é assim matar um policial, né, cara? Tentar contra a vida de um policial, da família de algum policial. Tem que ser um negócio muito sério. Lógico, eu falo das... Isso são ações planejadas. Qual que é o grande risco, no meu entendimento, da nossa profissão? É a eventualidade. Tipo assim, pô, eu estou bebaço num posto, fui comprar uma cerveja às quatro da manhã e está rolando um assalto no posto e o nego me reconheceu. Aí eu falo assim, porra... O cara já está cheirado. O cara já está pilhado. Pilhado, cheirado. Para ele meter um tiro em tiro a dois palitos. Então, assim, por isso que eu falo, tem coisas que você tem que cuidar. Mas tirando isso, de acontecer uma ação planejada contra o policial ou a família do policial... Cara, os casos que aconteceram aqui, se a gente for puxar aí o histórico, são casos onde estava tendo algum problema com aquele cara... Pessoal. Pessoal, né. Exatamente. É, e que a primeira... O primeiro objetivo de uma organização criminosa, eu acho que é ganhar dinheiro. Sim. Então, tipo, atentar contra o policial e depois a polícia vai vir com tudo para cima é um puta prejuízo para os caras. Vai dar uma regem para os caras. Até os caras, tipo, são cobrados dentro da facção. Por que você fez isso com a polícia lá? Olha a incomodação que está dando aqui. Sim, mata o cara, decreta o cara. Aí fecha a biqueira lá, aquele bairro não vai mais ter o tráfico por um bom tempo. É um prejuízo ferrado para os caras.